Muito obrigado, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. Novamente, regressamos agora nesse segundo semestre aqui para reiniciarmos nossos trabalhos. Como sempre, eu quero iniciar minha fala saudando as cidades aniversariantes, nesse dia 1º de agosto. Nós temos as cidades de Piracicaba, querida cidade de Piracicaba, e a cidade de Bauru, que aniversariam hoje, dia 1º de agosto. Também queria lembrar que no dia 1º de agosto é comemorado o dia da fundação do escotismo mundial. Eu falo isso porque nós temos uma lei aqui, senhor presidente, um projeto de lei, que virou lei, que é o dia do escotismo, o dia estadual dos escoteiros aqui em São Paulo, o dia do escotismo, é a lei 16.555, 16.555, barra 17, que fala sobre escotismo mundial. Então, tem a falta aí, Roberto? Ok. Fala sobre escotismo mundial criado por Baden Power no dia 1º de agosto de 1907. Então, uma data para nós lembrarmos também. Infelizmente, nesse mês de julho, nós perdemos muitos policiais militares, amanhã eu vou falar sobre isso, mas eu quero falar de um herói brasileiro que faleceu nesses dias, faleceu dia 30 de julho, anteontem, é o senhor Antônio Gonzalez, o sargento Antônio Gonzalez, que foi febiano, esteve na força e de expedicionária brasileira. Eu conheço há muitos anos, era um querido amigo e faleceu aos 97 anos. O senhor Gonzalez era uma pessoa muito querida, uma família muito querida também, e, infelizmente, nos deixou mais um herói brasileiro, um homem que ajudou a trazer a paz mundial. Foi descansar agora. Um grande abraço ao senhor Antônio Gonzalez, sargento Gonzalez, e a toda a sua família também. Falando de militares, eu quero lembrar que nós estamos nos Jogos Pan-Americanos, e, mais uma vez, os atletas militares têm feito um trabalho relevante. Nós temos várias medalhas já conquistadas, e uma das medalhas é a medalha masculina de ginástica olímpica, que conquistou a medalha de ouro agora no dia 29 de julho. E nas fotos, nós temos visto nos jornais e na televisão, para incomodar mesmo aqueles que não gostam dos militares, os atletas prestando a continência individual à bandeira no momento que é hasteada a bandeira nacional. Isso incomoda muito, porque esse ato de disciplina e ordem incomoda justamente aqueles que não gostam da disciplina e da ordem. Então, os sargentos, nessa foto, os sargentos da Força Aérea, Arthur Zanetti, Arthur Nori, Lucas Bittencourt e Francisco Barreto, foram os campeões e, na cerimônia, prestaram a sua continência individual. Só para os senhores e senhoras terem noção, as Forças Armadas nesses Jogos Pan-Americanos têm 140 representantes, sendo 56 atletas da Marinha, 48 atletas do Exército e 36 atletas da Força Aérea Brasileira. Muito bem, só para fechar meu discurso aqui de hoje, minha intervenção de hoje, eu queria falar sobre... nós estamos sem câmera aqui, a gente não consegue mostrar o jornal. Deixa eu mostrar para essa câmera que está de frente, porque está ruim assim, viu, Edna, a gente não tem para onde mostrar, aqui a gente tem que ficar assim, não tem como puxar no zoom, né? Aí, garoto, o pessoal lá está atento. Só que é isso. Esse é o jornal de hoje, que fala sobre a ocorrência onde o empresário foi colocado em liberdade. Justiça manda soltar motorista do Porsche. Eu acho que muitos de nós acompanharam essa ocorrência aqui no jornal. Um absurdo. A gente vem aqui, deputado Gil Macias, deputada Edna, deputado Douglas, a gente vem aqui diariamente falar de bandido, que precisa melhorar, de polícia, mas a nossa justiça é uma pouca vergonha, a nossa justiça é uma piada. Esse cidadão aqui que matou uma mulher de 65 anos, uma mulher trabalhadora, uma mulher humilde, é o senhor Fábio Alonso de Carvalho, 39 anos. Anos atrás, ele matou um motoboy de 30 anos na época, Haroldo Pereira Oliveira, um rapaz que estava trabalhando e foi atropelado por ele dirigindo um carro de luxo também. E não é que ele foi condenado à época, foi condenado a dois anos e algo dois. Olha que pena grave. Matou um trabalhador e foi condenado a dois anos e oito meses. Ou seja, não puxou cana. Não puxou cana. Entendeu? Matou um trabalhador e não sofreu punição nenhuma. Porque puxar dois anos e oito meses para quem mata um pai de família não é nada. Aliás, nem puxou, porque a justiça não colocou ele na cadeia. Proibiram ele de dirigir, Douglas. Olha que absurdo. Você não vai dirigir. Até parece que ele não vai dirigir mais. Tanto estava dirigindo, que agora no dia 31, minto, dias atrás, no dia 27, no sábado, ele matou a diarista Aldenilce Bernardina dos Santos. 65 anos. Uma mulher que estava trabalhando, indo para o trabalho, voltando, não sei dizer exatamente. Ela estava na faixa de pedestres. Ela estava no meio da rua, ela estava desatenta. Não, ela estava atravessando na faixa de pedestres e foi atropelada por esse criminoso, que é a segunda vez que faz isso, senhores e senhoras. E está em liberdade. Nós vimos a foto aqui do carro. É um Porsche, ou seja, ele está pouco se lixando, para quem morreu ou não. Ele vai ser condenado a pagar uma indenização, ou ele tem muita grana, para ele isso não é nada. Então, essa é a realidade na nossa justiça brasileira. É a segunda pessoa que esse cidadão mata no trânsito e já foi colocado em liberdade. Ou seja, não há punibilidade na nossa lei. Lembrando também das famigeradas audiências de custódia que a polícia prende e a justiça coloca na rua no dia seguinte. É uma pouca vergonha o nosso país. Precisamos de muito para melhorar isso aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.